Oi gente, tudo bem? Essa é uma receita autoral, como a maioria desse canal, quando não é autoral eu digo de onde tirei, porque é muito ético a gente não copiar receitas dos outros sem dar os créditos. Bom, essa receita é a minha versão de bain de bourguignon, que é uma receita francesa, que é um cozido de longa duração de um pedaço de um limão morto e que dá muito bem para fazer em versões vegetais. Então, essa é a versão que eu criei, usando o miolo da jaca verde. Na verdade, é a primeira vez que eu cozinho o miolo da jaca verde, eu já resolvi testar fazendo essa receita. Eu espero que vocês gostem, que curtam, se inscrevam no canal se estiverem gostando do conteúdo, aquela coisa toda. Obrigada e até a próxima! Anote os ingredientes. Esses são os ingredientes do ensopado em si, tá? Você vai precisar de 500 gramas de miolo de jaca, assim, pré-cozido. Assista esse vídeo aqui acima para saber como chegar nesse miolo. 200 gramas de cogumelo Paris fresco, uma cenoura mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Um talo de salsão e 7 cebolinhas dessa pérola. Pode ser essa redondinha ou aquela que é mais oval, assim. 7 cebolinhas. Anote os ingredientes do molho. Uma xícara de vinho tinto seco. Um vinho bom, tá? Não tão caro, mas não pior do mercado. Mais ou menos duas xícaras de água. Vou começar com duas xícaras. Se precisar, eu uso mais. Azeite, o quanto baste, o quanto precisar de azeite. Aqui eu tenho meia xícara de cebola já cortada. Tenho quatro shiitaks. Eles estão moles assim, porque eles estavam congelados e até chegar a vez de gravar com ele, ele já deu uma murchada. Uma dica, se você congelar cogumelos, tem que cortá-los ainda congelados, tá? Não deixar assim, ó, descongelar. Enfim, eu só tinha congelado. Então, são quatro shiitaks, assim, pequenos, que eu vou usar no lugar do bacon. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Vou usar meia colher de sopa de sal. Você pode ir pondo sal aos poucos e provando. Uma colher de sopa de extrato de tomate. Não é molho, é extrato de tomate. Pimenta do reino, a gosto. E aqui eu vou usar dois dentes de alho, assim, um pouco grandes, tá? E aqui eu tenho umas ervas. Eu vou usar dois talos de sálvia, que eu tirei aqui as folhas, aí fica esse talo, que eu ainda uso. Um galho de tomilho. Vou usar uma folha de louro. Eu não tenho fresca, vai ser seca mesmo. E um galho bem pequenininho, um gelecrim, porque ele é muito forte. Então, vamos lá. E agora, eu vou mostrar como eu cortei. A cebola, eu já tinha cortado, né? O shiitake, eu cortei em cubinhos pequenos. O alho, em brunoise. A cebola, então, se eu tivesse encontrado a pérola, que é compridinha, pequenininha, eu cortaria ao meio. Como essa era grandinha, eu cortei em quatro. Se você cortar em quatro, você sempre tem que tomar cuidado pra essa parte aqui que liga ficar em todos os pedaços. As ervas, eu sou a única cozinheira do mundo, eu acho que faz isso. Porque as pessoas põem galinha de tomilho e depois tiram e jogam fora. Eu me recuso a jogar as folhinhas fora, então o que eu faço? Eu desfolio, aí eu uso a folhinha, eu ponho e não tiro, né? Óbvio. E o galho, eu coloco, porque ainda solta sabor do galho e eu tiro o galho, tá? Acho que só eu que faço isso. A sálvia, eu vou só jogar o galinho e depois tirar. Então, todos esses aqui, eu vou tirar depois, tá? Menos as folhinhas do tomilho. Isso aqui seria o buquê garni, né? Você amarrar um monte de ervinhas, depois tirar e jogar fora. Mas eu nem amarro, eu ponho assim, grande, depois tiro. Pequenininhas, não tiro. O miolo de jaca, eu cortei assim, cubos mais ou menos desse tamanho. A cenoura, eu cortei em meia lua, não muito fina, tá? Salsão, idem. E o cogumelo Paris, é o mesmo caso da cebola. Se você encontrar ele pequenininho, bem pequenininho, pode pôr inteiro. Se for mais ou menos, corta ao meio. O meu era grande, eu cortei em quatro. Refoque no azeite, shiitake, o alho e a cebola. Acrescente o extrato de tomate. Sal, tinha esquecido de pôr na cebola. A cada etapa do cozimento, vai pôr um litro de sal que vai ser reservado. Se tiver tudo douradinho, acrescente a jaca. Comente de sal e a folha. Coloque a farinha e mexa bem pra misturar, sempre em fogo baixo. Tá seca e formou um queimadinho no fogo da panela. Você vai deglacear com o vinho. Agora, com o fogo alto, esfregue os grudadinhos para o vinho soltar tudo. Coloque o resto do sal e a água. Para ferver novamente, coloque as ervas. E salsão e a cenoura. Abaixe bem o fogo. Deixe cozinhar até a jaca ficar completamente macia. De vez em quando, olhe. Vê se precisa ir pondo mais água. E aí Se você vir que a carne está mole, já desfiando. Você tira os galinhos. Aí você acrescenta a cebola e o cogumelo. Previamente passados pela frigideira com fio de azeite e sal. Separadamente. Acrescenta aqui. E deixa cozinhar por mais dez minutos para cozinhar direito a cebola e o cogumelo. Sem mexer muito para não desmanchar a cebola. Acerte o sal. Coloque pimenta do reino a gosto. E prontinho. Acerte o sal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto